O amor tudo suporta, coisas não se importam, ao amor tudo espera, o amor quer e será, o amor real é de forma ideal, aquele que conquista e acata e resista, o amor sofre junto e na alegria é um conjunto, tempo se torna agradável, o amor é graça, e peça alguma atitude que faça, amor se torna viável.